Fala, ganho do YouTube! Mais um vídeo do canal. Então, hoje eu tô gravando mais um vídeo do canal, vai ser a parte 2 do campeonato de 12 hobbits. Tá, gente? Vocês viram quem ganhou do outro vídeo? Eu não me lembro quem ganhou, é pra ter visto antes. Mas, o vídeo vai ficar, tá aqui no canal, vai lá, procura. E vamos começar a jogar. Vai ser rastro, tem vários ainda. Vai ser duas vezes rastro, duas vezes esse, duas vezes esse, duas vezes esse. Depois vai indo, tá bom? Duas vezes esse. Tá, já foi a primeira vez, segunda vez. Deixa eu botar o modo loucura, loucura é o melhor. Pequeno, o mapa vai ser grande. Vai ser esse mapa mesmo, como eu tô jogando. Pronto, deixa eu ativar todas as coisas. Gente, pra qual cor vocês estão torcendo? A minha cor que eu tô torcendo vai ser... Vai ser o verde claro. Eu tô torcendo pro verde claro. Eu acho que ele vai ganhar, hein, gente? Tá, gente? Escolhe essa cor, comenta aqui embaixo qual cor vocês estão torcendo antes do jogo começar. Começou? Comentou aqui embaixo? Deixa o like e se inscreve no canal. Vai, começou, gente. Quem vocês estão torcendo? Eu tô torcendo pro verde claro. Vai morrer ele? Não morreu? Eita, gente. O verde claro tá dominando. Morreu. Olha, gente. Meu Deus do céu, olha isso. Tá morrendo isso aí. Olha lá, tá. O Ciano. Morreu o Ciano. Ah, morreu o Ciano. Morreu. Quem ganhou foi... Esse aí, eu acho que foi o que ganhou do campeonato. Acho que foi essa cor que ganhou. O verde claro tá com sete pontos. Tá, gente? Vai torcendo as suas coisas aí. Vai torcendo. Tenha sorte. Eita, gente. Olha isso. Olha o rosa. Olha o tamanho do rosa. O verde claro já morreu. Já perdi, já. Tapei. Olha o azul. Eita, doido. Olha o azul. Tamanho do azul, gente. Ganhou? Não, ainda não. Ah! O Ciano ganhou, gente. Meu Deus. Ciano. O verde claro tá com oito pontos. Nossa, o verde claro perdeu muito. O Ciano tá ali dentro. Nossa, se lembre, gente. Três que vai jogar. Vai ir contra. Três joga dois. Eita, cadê o verde claro? Já morreu. Não, morreu não. Morreu agora. Cara, o verde claro é o pior, gente. Escolher a pior cor. Pode escolher o azul claro. Eu ia escolher, mano. Que droga. Pode escolher. Vai, gente. Qual é o que vocês estão torcendo? Não pode roubar, hein? Ah, não. Vamos ver. Eita, gente. Caralho. 28 pontos já. Olha o tamanho dele. Será que ele vai ganhar o campeonato de novo? Meu Deus, gente. Ele não pode ganhar o campeonato de novo. Ele não pode. O jogo não pode deixar. Qual é o tamanho? Vai, verde claro. Ganha. Mata ele, verde claro. Isso, verde claro. Vai. Isso. Ó, o verde claro ganhou, gente. Yes. Primeira vitória do verde claro. 11 pontos ele fez. Bora ver. Bora ver. Ai, subiu só um ponto. Droga. Ah, não. Tá, gente. Ele foi só pra ali, por causa do Hamish. Tá bagunçando. Eita. Ó, o verde claro. Ficou reto, mano. Já é o verde claro. Já ganhou. Tá reto. O azul claro é burro. Eu vou chamar azul claro que é o nome. Eu sei que azul escuro, mas eu chamo de azul claro. E dane-se. Meu Deus. Mentiu que o marrom não pegou aquele ponto. Se o verde pegar um ponto, ele ganha. Se o marrom pegar um ponto, o verde perde. Eita, gente. Olha isso. É agora. Ou nunca. Vai, marrom. Eita, já era marrom. Olha o verde, gente. Tá indo atrás. O verde não tem medo, não. Tá indo atrás. O verde fez uma caixa. Meu Deus. Que estratégia, hein, verde? Ó, o verde continua, mano. Meu Deus. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Caiu. Meu Deus, gente. O verde tá ganhando quase todas, né? Morreu. Por roxo. Eu fiquei calado um tempo porque eu quis, tá? Bora ver que ele é pra final, mano. Três. Três. Tem que soltar e três. É só duas rodadas. Só duas vezes que a gente vai gravar esse jogo. Meu Deus, olha o tamanho do verde escuro. Pequeninho. Nossa, ficou gigante. Matou. Meu Deus, olha essa... Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Olha o roxo. Olha o roxo. Vai matar esse aí que eu não sei o nome. Não sei o nome dessa cor. Eu sou burro pra câmera na escola, que eu tô não sei o nome de. Mano, olha o que ele fez, gente. Estratégia das boas. Ganhou. Nossa. Ganhou bonito, gente. Cadê o... 45 pontos. Se a gente fizer 10 pontos, ele ganha. O que tá na liderança. O que tá aí primeiro. Bora ver. Cadê o verde crau? Tá ali. Vai, verde crau. Continua, velho. Pra quem você tinha torcendo, gente? Tomara que ninguém tava torcendo pra que ganhou no outro vídeo. Que eu não sei quem é. Bora ver se o verde crau vai ganhar essa de novo. Acho que vai. Vai ganhar bonito ainda. Dois verdes, gente. Só tem dois verdes jogando. Ai, pegou. Meu Deus. Nossa. Já matou. Yes. Vai, verde crau. Você consegue. Eita, gente. Não. 50 pontos dourado, tá. 50 pontos dourado, tá, gente. Meu Deus. Será que ele vai vencer? O dourado? Pra primeira vez. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Vai, verde crau. O verde crau. Segue o marrom. Matou o rosa. O verde crau matando. Matando os outros. Matando. Boa vez. Está atrás do verde crau. Boa vez. É. Já vi. Está atrás do verde crau. Vai roubar ponto. Sacana. Vai, verde crau. Cara, mentira. Mano, verde crau tava lá atrás. Meu, mentira. Viou o jogo. O jogo deu chance. Meu Deus. O verde crau vai ganhar, gente. Caralho. Valeu a pena ter torcido por essa cor. Não pode mudar o comentário, hein? Torceu pra cor? Vai continuar torcendo. Não pode mudar, tá, gente? Não pode roubar vocês, hein? Pai de casa. Ah, morreu o verde crau. Droga. O Brian. Cara, verde escuro matou dois ao mesmo tempo. Ah, vai dourado. Vai dourado. Ah, deixa eu morrer. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Opa. O verde escuro. O verde crau. E o dourado pra final. O dourado foi o campeão. Agora, gente, é três cores. Cadê aqui? Aqui. Pronto, gente. Verde escuro, dourado e verde crau. Vai ver de crau. Você ganha o campeonato. Bora ver, gente. Campeonato final. Bora ver. Quem ganhar, ganhou. Meu Deus. Olha isso. O dourado começou a liderança. Meu Deus, gente. Bora ver. Olha. Vai, dourado. Quer dizer, vai verde. Eu tô sempre o dourado. Ele só tem dois verdes agora. Eita, gente. O verde tá em segundo. Vai, verde crau. Ganha, mano. Mano, quem comentou dourado foi uma boa escolha. Quem comentou verde escuro foi uma boa escolha. Quem comentou a cor que eu tô usando foi também uma boa escolha. Mas eu acho que o verde crau vai ganhar ou vai perder. Não sei. Eu não vou caminhar antes da hora. Deixa eu ver que hora é, gente. Ah, patei errado. Eu ia ver a hora. Calma aí. Deixa eu ver a hora. Calma aí, gente. 9h50 já. Vai. Quem vai morrer? Dourado. O verde está ganhando. É quem fizer 10 pontos, eu acho. É, eu acho que é 10 pontos. Quem fizer 10 pontos ganha. Vai, verde. Vai, verde. Meu Deus, gente. Olha isso. Cara, o verde crau quase morreu, mas ganhou. Mano, se o verde crau vai ganhar, mano. Verde crau, se você for game PC, não come morte da hora. Fala a verdade, gente. É da hora esse jogo, mano. Eu gosto desse jogo pra caramba. Eita. Caldo dourado tá ruim, mano. Olha isso, mano. O verde crau tá ganhando todas. Que isso, verde crau? Que isso, mano. Vai deixar ninguém ganhar? Medo falta 3 pontos. 8, 9 e 10. Se o verde crau ganhar, já acabou. Ganhou. Fez a luta. Eita, gente. Olha isso. O verde crau tá ganhando todas. Aí, o verde crau ganhou de novo. Eita, ganhou de novo. Meu Deus. Dois pontos. Olha aí. Inteligente. Só mais um ponto. Se o verde crau ganhar, essa aí ganha. Bota o C, né, gente? Pro verde crau ganhar. Mas tá muito apelão, mano. Vai, verde crau. Eu tô dando C pra você ainda. E eu tô irritado porque o verde crau tá ganhando. Não, não. Eu tenho problema, eu acho. Olha isso. Matou de novo. Vai, dourado. Meu Deus. Vai dar de frente. Ai, matou. Eita, a gente vai começar a rever a volta do dourado. 10 pontos, gente. Ah, ganhou o verde. Ah. Gente, palmas pro verde. Ganhou o campeonato. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal. E tchau. E aí E aí E aí